Ai tu caralho, 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 ai O RR começou e endureceu e a novinha tem bolas Eu adoro o tamanho Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho na xeréia Eu vou de bicho, eu vou de bicho na xeréia Eu vou de bicho na xeréia E vira punha, toma quem? Vitor, vem abrir nas pita 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 Ai meu caralho tout O Parque que ele muc etou Ai do caralho tout Ai do caralho tout O Parque Que ele muc etou O bar que aquele no que eu dou O bar que aquele no que eu dou O bar que aquele no que eu dou Elinga só eu me mureceu e a novinha até que eu dou Eu do bem o tamanho Eu vou de bicho, eu vou de bicho na terra Eu vou de bicho na terra E a Mirabinha da máquina Vinal, vem Adrinas Vinal, vem Adrinas Vem Adrinas Vem Adrinas Vem Adrinas Ai meu caralho, eu tô Um batho que limbo Um batho que limbo Um batho que limbo Um batho que limbo Quem tem boca vai agona Quem tem peito Entre o vídeo eu pergo Para, 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 para É a união dos amigos É a desbrisa dos moleque louco